Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedálios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça Desembarcador Frederico 37 e aproveite. Mais investimentos para a PAPS de Minas. Saldo positivo de 3.200 empregos em 2021. Neste ano de 2022, neste primeiro trimestre, nós estamos em terceiro lugar em geração de empregos no Estado. E aqui mais um empreendimento do supermercado BH. Vou entregar aqui agora para o engenheiro técnico da obra, responsável técnico da obra aqui, o Alvará. É provisório, para agilizar as obras, nós estamos entregando o Alvará, o trabalho do secretário Hamilton, em até 24 horas, se for até de 70 metros, quando o documento está tudo em dia, em até uma semana para os outros empreendimentos, quando não tem um impacto maior para a comunidade. Então está aqui o Alvará na mão, Maicon, a gente espera que tenha sucesso em PAPS e que mais empresas venham para PAPS, como tem vindo tantas obras no ano passado e neste ano. Obrigado. 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 Obrigado.